A Prefeitura de Ribeirão cogita transferir a administração municipal para um prédio da Rua Américo Brasiliense, onde funcionava um banco. O objetivo é recuperar o Palácio Rio Branco e transformá-lo num museu. O prédio histórico, espécie de livro de pedra, é fragmento importante do passado Ribeirão Pretano. No local estão presentes relíquias preciosas, mas toda a imponência está em perigo. Por isso, o Poder Público estuda transferir a Prefeitura para outro endereço na Rua Américo Brasiliense, onde um dia foi um banco. Tudo para preservar a história e otimizar os serviços. Lá são três andares. Então, o primeiro, que é o piso, nós faríamos ali o tipo de um poupa-tempo municipal, levaríamos para ali o atendimento da Secretaria da Fazenda, o atendimento do PROCON, um posto do DAERP, um posto da TRANSERP, etc. O que couber lá. O segundo e o terceiro piso abrigaria tudo o que tem aqui no Palácio Rio Branco. Em 2017, o Palácio Rio Branco fará 100 anos como sede da Prefeitura. Um século de uso que pode ter comprometido a estrutura antiga. As janelas de madeira estão quebrando e as paredes, espécies de telas de pinturas históricas, descascando. Já no Salão Nobre, onde atualmente boa parte dos eventos acontece, o cenário é ainda mais triste. O forro de madeira está caindo e em dias de chuva as goteiras são frequentes. O que precisa ser restaurado, ele está sendo deteriorado com o tempo. A última reforma foi em 92, tem muita goteira. Então, é um pecado deixar esse prédio sendo destruído pelo tempo, como tem acontecido. O Palácio Rio Branco já recebeu figuras importantes. É um senhor do tempo que venceu o passado para alcançar o presente. Se a transferência da Prefeitura para o outro prédio dar certo, a expectativa é que o Palácio Rio Branco seja transformado em um museu que guarde a história do município. Tudo para recuperar a beleza e, principalmente, a imponência do Palácio. Se nós conseguirmos viabilizar a transferência para lá, e aí depois restaurar aqui e transformar isso aqui num museu, seria muito bom para a memória da nossa Ribeirão Preto. Nas ruas, a população parece satisfeita com a possibilidade. Ficaria bom sim, com certeza. É um lugar bom de acesso, faça acesso. Seria bom para a população, sim, claro. Apesar de ser um prédio tombado, que é muito bonito, mas eu acho que para cá fica melhor. O arquiteto e urbanista, ouvido pela reportagem, conhece de perto o Palácio Rio Branco e entende que esses novos passos podem ser importantes para atingir o futuro, baseado no passado de glórias. Você teve restaurações e intervenções pontuais, como, por exemplo, o restauro do Salão Nobre e algumas adaptações, mas nunca um projeto completo de restauro de todos os ambientes, recuperação de todas as pinturas decorativas que existem em todos os cômodos do prédio, isso nunca aconteceu. E o prédio precisa, até pelo mau estado de conservação que ele está, por ter passado vários anos sem qualquer tipo de manutenção. David Florin, para o Jornal da Clube.